Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikannn, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar de Harry Potter. Mais especificamente das escolas de magia e bruxaria que existem pelo mundo, além de Hogwarts. Se você é super fã e acompanha as notícias, talvez você já saiba. Mas, pra quem não tá sabendo, faz uns meses a J.K. Rowling publicou naquele site Pottermore alguns textos sobre as outras escolas de magia. Porque não dá pra ser só Hogwarts, né? Até nos livros a gente já tinha visto alguns alunos da Bobaton e da Durmstrang. Durmstrang, eu nunca consigo falar Durmstrang. Que tava lá em Hogwarts pro Torneio Tribruxo, então a gente já sabia que existiam mais escolas. Mas agora a J.K. Rowling divulgou escolas em outras partes do mundo, tipo Estados Unidos, Japão e até no Brasil. E é sobre essas escolas que eu vou falar pra vocês. E esse vídeo tem no apoio do Amino, um aplicativo pra você discutir os seus temas preferidos. Ele é como se fosse uma central de fóruns e redes sociais, reunindo fãs de temas específicos. E tem várias comunidades de tudo que você pode imaginar. Tem de Hora de Aventura, tem de Pokémon, tem de todo tipo de anime e de game. E também tem comunidades de Harry Potter, por isso que eu tô falando do aplicativo nesse vídeo aqui. Dá pra fazer todo tipo de post lá no aplicativo, inclusive enquetes. E foi isso que eu fiz. Eu criei uma enquete em uma das comunidades de Harry Potter, perguntando em qual das escolas de magia pelo mundo você gostaria de estudar. E eu queria muito que vocês fossem lá responder essa enquete pra saber qual que vocês gostaram mais. Aqui na descrição tem o link direto pra enquete e também tem o link do aplicativo Amino pra você baixar e lá votar. Tem versão pra Android e Fios, então vamos conversar por lá. E vamos pro vídeo. De acordo com a J.K. Rowling, tem 11 escolas de bruxaria registradas na Confederação Internacional dos Bruxos. Tem várias escolas menores espalhadas pelo planeta também, só que como elas são mais difíceis de catalogar, eles dizem que são 11 mesmo. E assim como Hogwarts, todas essas outras escolas dão um jeito de esconder a localização exata delas. A maioria das pessoas sabe, ah, fica mais ou menos ali na fronteira com não sei o que. Mas ninguém sabe exatamente o ponto, porque isso é uma coisa preventiva. Primeiro pra se proteger de guerras mágicas, vivem tendo guerra, não o pessoal dos bruxos, então eles iriam atacar escolas. E também porque essas escolas costumam ficar em lugares um pouco mais remotos e também pra se esconder de trouxas. Ninguém quer que pessoas que não sejam bruxos descobram a escola acidentalmente, né? Vamos falar primeiro das escolas que a gente já conhece. Tem a Academia Beauxbatons, que é tipo, o psoráquico francês que eu tentei e não deu muito certo, desculpa gente. Ela fica no sul da França, perto dos Montes Pirineus, uma região montanhosa, obviamente. E ela tem de boa parte da galera da Europa, ali perto da França, Espanha, Portugal. Diz que apesar da maioria dos alunos serem franceses, tem muita galera de outros países lá. É um castelo super bonito, com vários jardins. E sabe o Nicolas Flamel, o cara que inventou a Pedra Filosofal, que aparece lá no primeiro livro? Ele foi estudante da Beauxbatons e ele conheceu a mulher dele, que também era estudante, numa fonte que tem bem no meio dos jardins ali. E essa fonte dizem que tem água com propriedades curativas, rejuvenescedoras. E aí depois que o casal ficou tão famoso, deram o nome deles dois pra aquela fonte que fica ali no meio. A gente conheceu a Beauxbatons porque eles participaram do torneio tribruxo em Hogwarts. A gente viu, por exemplo, a Madame Maxime, a Olympe Maxime, que era a diretora. E o Hagrid ficou apaixonado por ela porque ela também era meio gigante, por mais que ela não admitisse isso. Também tem a Fleur, que foi uma das participantes do torneio tribruxo. E depois entrou pra Ordem da Fênix também. Outra escola que a gente conhece nos livros é o Instituto Durmstrang, que eu sempre acho que é tipo a Sonserina das Escolas de Magia. Que é a que o pessoal acusa sempre de ser das trevas, de ter bruxos das trevas. E realmente tem casos que fazem a gente pensar assim. Por exemplo, um dos alunos mais famosos dessa escola foi o Gellert Grindelwald. Grindelwald ou Grindelwald? Eu nunca sei a pronúncia. Que foi um dos maiores bruxos das trevas de todos os tempos. Aliás, deve ser uma parte importante do enredo do Animais Fantásticos e Onde Habitam, o filme que vai estrear agora no fim do ano. Outro cara que a gente conheceu de Durmstrang era o Igor Karkaroff, que era o diretor. E ele era um ex-comensal da morte. Então não é que a fama de Durmstrang tá lá muito boa, né? E também tinha o Victor Crum, que era um jogador de quadribol. Participou do torneio tribruxo pela Durmstrang. E ainda foi pro baile com a Hermione. Durmstrang é uma das escolas mais secretas ali dessa galera. Porque ninguém sabe muito bem nem em que país eles ficam. Só sabem que é no norte da Europa. Ninguém sabe a localização. E quem vai pra lá sempre depois passa por um processo de apagamento de memórias. Pra não lembrar o caminho de jeito nenhum. Talvez dê pra achitar que eles ficam mais pro norte ou nordeste da Europa mesmo. Porque eles atendem a galera ali do centro e do leste europeu. Tem uma galera da Bulgária, por exemplo. Então é desses países que eles atendem. E agora vamos pras escolas de magia novas. As que a gente não tinha informação nenhuma. E aí, por causa desses textos do Pottermore, agora sabem um pouquinho mais. A primeira delas é Overmorning, que é a escola de magia dos Estados Unidos. E ela é a que tem os textos mais detalhados no Pottermore. Acho que não só por ser dos Estados Unidos. Mas também porque deve aparecer, ou pelo menos deve ser bastante mencionada, no Animais Fantásticos de Onde Habitam. Afinal, pelo menos o primeiro filme vai se passar nos Estados Unidos. Então eu acho que eles vão ter alguma referência. Não é possível. O Pottermore tem até um teste pra descobrir de qual casa de Overmorning você é. E eu sou Puckwood. Eu fiz o teste nesse vídeo, que vai estar linkado em algum lugar e também na descrição. Essa escola fica na costa leste dos Estados Unidos, no topo de uma montanha. E eu achei a história dela muito curiosa. Porque ela não foi fundada por quatro grandes bruxos, tipo Hogwarts. Ela foi fundada por uma bruxa sem educação formal. Pelo marido dela, que era trouxa, na verdade que era no-mage, como eles chamam nos Estados Unidos. E por dois garotos que também não tinham tido educação, tipo em Hogwarts, essas coisas. Então, pelo menos o que o texto diz, isso fez que Overmorning fosse uma escola muito mais aberta e que aceitasse mais as diferenças, fosse mais tolerante a quem não fosse bruxo ou quem nascesse no-mage. A história da casa é muito detalhada no Pottermore, como eu falei. Então eu recomendo que vocês leiam, porque eu não vou entrar em super detalhes aqui. Mas eu devo dizer que eu chorei, porque eu fiquei com orgulho de ser Bookwood. Eu sou muito pessoa, né? Eu chorei muito fácil com isso. Mas é muito legal, é uma história de amizade bem legal e eu achei bem diferente da história de Hogwarts. Vale a pena ler. Inclusive, Overmorning tem a história completamente em português. Acho que é a única escola que tem uma opção pra ler em português. Porque como vai ter Animais Fantásticos de onde habitam tudo, eu acho que eles lançaram em vários idiomas. Então vai ter o link aqui na descrição, se vocês quiserem ler. Uma coisa legal é que a cerimônia de seleção das casas de Overmorning é bem diferente da de Hogwarts. Não existe chapéu seletor lá. O que as pessoas fazem é colocar os alunos novos na frente das estátuas das casas. Tem uma estátua representando cada animal das casas. Aí ela espera lá um pouquinho e as estátuas se manifestam. Tem uma que faz barulho, tem outra que acende a luz, tem outra que se mexe. Isso quer dizer que aquela casa quer o aluno pra ela. Só que uma coisa muito legal é que, às vezes, mais de uma estátua pode se manifestar. E aí o aluno pode escolher entre as duas casas. É mais ou menos como dizem que rola no chapéu seletor, né? Que você pode escolher as casas mais ou menos ali. O Harry, por exemplo, escolheu a Grifinória. Só que em Overmorning todo mundo vê, né, que você foi escolhido por mais de uma casa. Acho que isso deve dar uma moral pro aluno. E existem até casas de alunos que foram escolhidos pelas quatro casas. E aí podia ser escolhido entre qualquer uma. Mas isso é super raro, não costuma acontecer tão frequentemente assim. Como tem muita informação sobre Overmorning, se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo só sobre essa escola no futuro. Pra não ficar também muito longo esse aqui. Então vamos pra próxima escola. A escola japonesa de magia chama Mahotokoro, que é o lugar da magia. E ela fica na ilha de Minami-yuo-jima, que é bem no sudeste, assim, do Japão. Diz que é um castelo lindo, feito com pedras leitosas, etc. E que é a escola que tem menos estudantes das 11 escolas tradicionais. Eles são muito conhecidos por serem muito bons no quadribol. E isso se deve ao treinamento que eles fazem, que é muito pesado. Eles treinam em cima do mar, e geralmente o mar é super agitado. E além de desviar dos balaços e prestar atenção no jogo, eles tem que prestar atenção pra desviar de aviões de uma base naval que tem ali perto. A base naval de trouxas, né? Porque os bruxos não tem bases navais, pelo que eu saiba. Mas eles tem que desviar de aviões, gente. Isso deve ser muito perigoso. A coisa que eu achei mais legal da história dessa escola foram os uniformes. Porque os alunos, eles entram com 7 anos de idade, e eles recebem vestes que aumentam de tamanho conforme o aluno cresce. Mas isso não é o mais legal. O legal é que essa roupa vai mudando de cor conforme o aluno aprende. Ela começa um rosinha claro quando eles entram, e aí vai aumentando a cor, aumentando a cor. E se o aluno é mega, assim, Hermione, é muito bom em todas as matérias, tudo, fica dourado. E se o aluno quebrar alguma regra séria, tipo quebrar o Estatuto Internacional de Sigilo em Magia. Ou seja, contar pra alguém que ele não devia que ele é bruxo. Ou se ele se envolver em Artes das Trevas, essas vestes, elas detectam isso, e elas mudam de cor pra perder a cor, na verdade. Elas ficam brancas. E aí todo mundo percebe que você fez uma coisa errada. E aí é uma grande vergonha, não sei o que, a pessoa vai ser entregue às autoridades. Mas eu achei muito legal essa coisa das vestes. A próxima escola é o Agadu, que fica em Uganda. E eu achei muito interessante porque a J.K Rowling colocou vários elementos bem diferentes nessa escola. Ela diz que a maior parte da magia, se não todo o conceito de magia, surgiu na África. Então lá eles fazem magia de um jeito mais natural do que os europeus. Os europeus, por exemplo, diz a J.K Rowling, inventaram a varinha mágica. Mas não precisa de varinha mágica, ela meio que é pra canalizar os seus poderes. Então em um Agadu o que que eles fazem? Eles apontam o dedo, ou fazem alguns gestos com a mão, e aí sai o feitiço. É mágico. Eles não precisam usar varinha. Tem alguns bruxos que até usam por conveniência, mas não é algo necessário. E lá eles são especialistas em astronomia, alquimia e autotransfiguração. Desde jovens eles estudam muito autotransfiguração, tanto que na adolescência eles já conseguem ser animados se quiserem. Que a gente sabe, por exemplo, que em Hogwarts era uma coisa rara, né? O pessoal nem incentivava muito, só tinha os marotos lá que faziam. Uma coisa muito interessante deles não usarem varinha, é que meio que você não dá pra provar que a pessoa tava fazendo feitiço, né? Então os alunos eles podem, tipo, jogar uma praguinha assim no outro. E aí, ah, eu não tava fazendo nada, só tava coçando meu nariz. Não, não fiz nada, professor. Imagina a treta que deve ser. E outra coisa legal dessa escola é que eles não mandam cartinha pra convocar os alunos. Eles mandam mensageiros nos sonhos. O que deve ser muito assustador. Imagina você tá lá, dormindo e chega tipo, o diretor da sua escola, assim, ou, você foi selecionado pra escola de magia. E ainda mais o pessoal que nasce trouxa, né? Não vai entender nada. Deve ser muito bizarro mesmo. E a escola que fez os brasileiros surtarem quando a J.K. Rowling anunciou essas escolas pelo mundo, foi Castelo Bruxo, a escola brasileira. Escondida ali no meio da Amazônia, Castelo Bruxo é a maior escola da América do Sul, então recebe gente de todos os países da América do Sul. E o prédio, a J.K. Rowling acho que se inspirou nesses prédios de civilizações antigas, parece um templo com pedras douradas e tudo mais. Mas se algum trouxa, por acaso, se aproximar, ele vai viver mais ou menos que nem Hogwarts, que vê um monte de ruínas. O Castelo Bruxo é protegido por caiporas. Não, não é essa caipora do Castelo Rá-Tim-Bum, mas caiporas do jeito que a J.K. Rowling falou, que são bichos fofinhos e espirituais que fazem muitas travessuras. Diz que os caiporas fazem todo tipo de brincadeira pela escola o tempo todo. Até uma diretora de Castelo Bruxo, a Benedita Dourado, foi visitar Hogwarts uma vez, e aí o diretor daquela escola, que na época era o Armando Dippet, tava reclamando do Pirraça. Lembra do Pirraça, o Poltergeist? E ele falou, não, o Pirraça é horrível. E aí a Benedita Dourado ouviu essa reclamação, chegou pra ele e falou, ah, você acha o Pirraça uma coisa ruim? Você quer que eu te mande uns caiporas aqui pra você saber o que é ter bagunça de verdade? Os alunos de Castelo Bruxo estudam muita Herbologia e muita Magizoologia, porque tem muitas espécies mágicas diferentes na América do Sul. E é legal que biodiversidade também existe no mundo mágico, né? Então imagina que tipo de animais fantásticos deve ter. Eu espero muito que o Newt Scamander venha pra América do Sul pra ver o bicho fantástico que vai ter aqui. Vai ser muito legal. Por conta de toda essa biodiversidade, tem até programas de intercâmbio pros alunos europeus virem visitar Castelo Bruxo. Não sei se vocês lembram, tem o Guy Weasley, o irmão mais velho do Rony Weasley. Tem um momento nos livros que falam que ele tinha uma amiga por correspondência, né? No Brasil, e que as orelhas dele eram meio murchas, porque um dia ela ficou ofendida e mandou um chapéu que tinha uma maldição e aí murchou as orelhas. E por que que ela ficou ofendida? Essa história da amiga brasileira sempre deixou os fãs brasileiros de Harry Potter encafifados. Mas onde será que essa amiga estuda? Será da mesma idade? Será que tem uma escola de magia na América do Sul? E aí finalmente confirmaram no Pottermore. E o que aconteceu foi que a amiga do Brasil chamou o Guy Weasley pra fazer esse sistema de intercâmbio aí em Castelo Bruxo e os pais dele não puderam pagar, porque os Weasley são pobres. E aí a amiga ficou ofendida, mandou o chapéu, etc. Essas são todas as escolas que a J.K. Rowling falou em textos do Pottermore, mas tem um mistério. Uma escola chamada Cold of Storitz, que seria a escola de magia da Rússia. Mas por que que ela é um mistério? Porque ela não tá nos textos do Pottermore, nem tá no mapa das escolas de magia que a J.K. Rowling divulgou. Essa escola é mencionada super brevemente em uma edição de 2014 britânica dos livros do Harry Potter. Essa edição tem um trechinho assim que são algumas páginas com curiosidades que estariam disponíveis no Pottermore. Falando pras pessoas ou vai visitar o Pottermore. E aí um monte de pilulazinhos de conhecimento. Nessas páginas eles dizem que os alunos de Cold of Storitz jogam uma versão modificada do quadribol, em que eles não montam vassouras, eles montam troncos de árvore retirados do chão. O que é uma das coisas mais rússia que eu consigo imaginar que possam fazer uma escola de magia. E aí você pode dizer que, ah, já que essa escola não tá listada no Pottermore, provavelmente ela não faz parte do cânone. Mas eu acho que esse não é o caso. Eu acho que ela faz parte do cânone sim, só ainda não lançaram os textos a respeito disso no Pottermore. E por que que eu acho isso? Porque o Pottermore diz que existem 11 escolas tradicionais, grandes, etc. Mas no mapa e nos textos só tem 7 escolas, contando com Hogwarts. Então eu acho que ainda vai ter textos sobre essas escolas que não foram abordadas, sobre essas 4 que tão faltando. O meu chute é que Cold of Storitz tá entre elas. E aí, você já decidiu em qual das escolas você estudaria? Vai lá na enquete do Amino e volta, eu quero saber muito qual que vocês gostariam mais. Eu acho que eu estudaria em Castelo Bruxo, por ser aqui no Brasil mesmo, mas qual outra será que eu estudaria? O Agadu pareceu demais também, né? Eu acho que eu iria pra lá. Imagina, você nem precisa de varinha. Você vai... E você se transforma nos animais, deve ser muito louco. E diz aí nos comentários se você recebeu sua cartinha pra estudar em Castelo Bruxo, porque eu não recebi. Triste. Se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima.